Era pra ser só uma noite o combinado A gente se amaria agora e tchau, obrigado Mas alguém entendeu errado Quem será? Você chegou como quem não quer nada Foi trazendo uma peça de roupa por vez Meu coração blindado pra cilada Foi deixando você entrar E eu nem notei Que a mesma cena se repete Mais uma vez Nós dois suados no sofá Depois de uma turnê na casa toda Tiro sua roupa E beijo seus lábios até chegar na sua boca Nós dois suados no climato E vem você gemendo feito louca Minha mão bomba Deslizando no teu corpo pra te deixar dourar É pra ser só uma noite o combinado A gente se amaria agora e tchau, obrigado Mas alguém entendeu errado Você chegou como quem não quer nada Foi trazendo uma peça de roupa por vez Meu coração blindado pra cilada Foi deixando você entrar e eu nem notei Que a mesma cena Que a mesma cena se repete mais uma vez Nós dois suados no sofá Depois de uma turnê na casa toda Tiro sua roupa E beijo seus lábios até chegar na sua boca Nós dois suados no climato E vê você gemendo feito louco A minha mão bomba Deslizando no teu corpo pra te deixar louco Nós dois suados no climato E vê você gemendo feito louco A minha mão bomba Deslizando no teu corpo pra te deixar louco E o filme assistindo a gente a noite toda E o filme assistindo a gente a noite toda Tiro sua roupa Obrigado.